Hoje propomos-te um desafio na ponta dos dedos. Bem, na verdade, o nosso desafio consiste em perceberes como podes obter, por dobragens, o centro de massa ou varicentro de um triângulo. Comece por construís um triângulo ABC equilátero com 10 cm de lado, num pedaço de folha que tenhas aí por casa e que seja um pouco rígida. Para tal, não te esqueças, deves começar por construir um segmento reta com 10 cm de comprimento, por exemplo, o segmento reta AB. De seguida, abre o teu compasso com 10 cm, ou seja, com a abertura igual à distância entre A e B. Agora coloca a ponta seca do compasso num dos pontos, por exemplo, em A, e constrói um arco de circunferência deste modo. Repete o processo, mas com a ponta seca do compasso em B. O ponto onde se encontram os arcos é o ponto C. Repara que se rodares um pouco mais o compasso, terás dois pontos de interseção. Não tem problema, escolhe um deles, pois só precisas de um triângulo. Agora que já tens o triângulo construído, é a altura de o cortares com a ajuda de uma tesoura. Vamos então encontrar, por dobragens, o centro de massa do triângulo equilátero que construíste. Começa por encontrar o ponto médio do lado AB. Para tal, dobra o triângulo de modo que o ponto A coincida com o ponto B, ou seja, de modo que os lados AC e BC sejam coincidentes. Bom trabalho! O ponto médio do lado AB. Une esse ponto com o C. Obtiveste assim uma mediana do triângulo ABC. Repete agora o processo para o lado BC, de modo a obteres a respectiva mediana. Fantástico! Repara que as medianas interceptam-se num ponto, o baricentre do triângulo. Obviamente, também podias obter a mediatriz de cada lado do triângulo com recurso ao material de medição e desenho. Desta forma como vês. Música 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 Vamos fazer magia! Coloca o triângulo num dos teus dedos, fazendo coincidir o baricentro com o ponto de contacto do triângulo no dedo. Música 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 Lá está, corajoso, mágico, matemático. Fez-se magia! O triângulo está em perfeito equilíbrio. Música 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 Música